Bom dia, bom dia meu pessoal, povo do youtube, tá eu aqui ó gravando mais um vídeo, finalizando os meus trabalhos Terminei meus panos de prato, ó esse é lindo né, esse aqui de florzinha E é isso gente, coloquei aqui em cima do meu sofá pra mostrar pra vocês Isso aqui é bem simplesinho, mas é fácil, tudinho é fácil de fazer E tá aqui gente, esse aqui é do mesmo daquele, chamou da cor né, da florzinha Ó, essa daqui também ela é bonitinha E é isso gente, trabalho finalizado Graças a Deus Como eu falei da outra vez pra vocês, eu trabalho pra um homem de porto e galinha Tá com 5 anos já, graças a Deus Esse aqui também é bonito gente, ó Porque não tá dando pra focar direito E é isso, ó o restante aqui ó Tá vendo? Ó O restante dos panos de prato aqui São 60 panos Quer dizer, tem 58 prontos, só falta esses dois aqui agora Só tem esses dois, e é isso gente Meu trabalho concluído, graças a Deus Tô muito feliz, né Muito feliz mesmo A cada trabalho que a gente termina é uma vitória Graças a Deus Graças a Deus Tá aí Mostrando a vocês meu trabalho concluído Quero mandar um beijão pra Sandra Pra Sarinha E pra... Eu esqueci o nome da menina agora Deixa eu pegar ali Bom gente, vou finalizar aqui Com essa imagem aqui pra vocês Meus panos de prato Espero que vocês gostem Mais uma vez vou pedir Quem não for inscrito no meu canal Se inscreva, né Curta Compartilha Deixa aí um comentário, tá bom? Eu vou responder a todos vocês Meu muito obrigado E até, quer dizer Trabalho finalizado assim Só o mês que vem Se Deus quiser Mas vou estar sempre gravando vídeo aí Quero gravar uns vídeos também diferentes Sem ser só com crochê Outro tipo de artesanato E é isso gente Meu muito obrigado Beijo no coração de cada um de vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau Beijo no coração Fui Tchau Tchau Tchau